Amigos e amigas internautas, prazer estar novamente em contato com você. Voltando ao nosso assunto, se você prestou atenção, a nossa preocupação é agricultura, é pecuária, produção, emprego e novas alternativas. E hoje quero falar de um trabalho que a gente vem fazendo também há muitos anos, no que diz respeito à questão do reflorestamento. O Rio Grande do Sul tem um grande potencial para o reflorestamento e nós fizemos parte da Frente Parlamentar da Silvicultura. Já existe hoje várias empresas radicadas no Rio Grande do Sul, produzindo florestas, pras mais diversas finalidades. Mas quero dizer que a metade sul do Rio Grande do Sul tem um potencial bárbaro, fantástico para produzir florestamento. Para que você tenha noção, o arroz hoje é o maior faturamento da metade sul, é a maior fonte geradora de riquezas da metade sul. Depois é o boi, depois é a soja, depois é o fumo, depois são outras alternativas. Agora, sabe que o florestamento, hoje nós temos três projetos. Um na zona sul, através da Votorantim. Outro na região central, lá em Guaíba, para a implantação de uma planta de celulose, que era da antiga Aracruz e que hoje é do grupo chileno CMPC. E na fronteira oeste, nós trabalhamos muito para que um grupo chamado Estora Enzo pudesse se erradicar. Eles hoje estão erradicados lá, já tem uma grande área própria plantada nesse momento. Esses três projetos juntos, no futuro, em sete, oito anos, teremos em torno de 600 mil hectares plantados de floresta, que cabem em três usinas de celulose. E três plantas de celulose que podem trazer para a metade sul do Rio Grande do Sul quase um faturamento semelhante ao arroz. Veja, é mais uma riqueza que se soma ao arroz, ao boi, ao fumo, à soja, à fruticultura que já tem na metade sul. Não atrapalha nenhuma dessas outras atividades e traz mais uma riqueza. Estamos trabalhando nessa direção, para termos três grandes empresas florestais de celulose na nossa metade sul do Rio Grande do Sul. E na fronteira oeste? E lá no Vale do Jaguari, onde esse grupo Estora Enzo está já trabalhando, nós temos hoje, para que você tenha noção, em torno de 30 mil hectares plantados. E o deputado Luiz Carlos Reis, desde o primeiro momento, tem trabalhado esse tema para que essa empresa possa se erradicar e ficar naquela região. É uma nova alternativa forte de uma região deprimida do Rio Grande do Sul, que vai poder produzir florestas e já tem hoje esses 30 mil hectares plantados naquela região. Isso é uma nova alternativa, onde teremos em torno de 200 mil hectares para ser plantados próprios da empresa ou em parceria com os produtores rurais. São alternativas que se abrem para o enriquecimento da nossa metade sul, do Rio Grande do Sul tão empobrecida. E, além disso, já estamos trabalhando também num polo florestal moveleiro, num eixo que vem de São Borja, Unistalda, Santiago, Nova Esperança, Jaguari, São Vicente do Sul, Mata e São Pedro do Sul. Um grande polo florestal moveleiro. Isso é extremamente importante, porque nós podemos também produzir madeira para móveis. Então, além da celulose, nós produzimos também, porque as terras são baratas, nós temos sol, nós temos água, nós temos clima. E essas alternativas são importantes para trazermos riquezas para a nossa região. Portanto, nosso internauta, no próximo dia 3 de outubro, vote naquele que está pensando no emprego e na geração de riquezas para o nosso Rio Grande. Vote Luiz Carlos Heinze, 1144.